Ok. Opa! Agora é com o Gohan. Rapaz, onde é que eu tô, velho? WTF? Que que é isso? E aí, pombo? Ué, pode mandar link sim, Amasek. Pode colocar link sim, moço. Ué, apareceu aqui o clipe. O clipe tá aqui no chat. Amanda? O que é isso? Oi, Amanda. Oi, Amanda. Connor, fico feliz em te ver. O rosto não reflete o que você acabou de falar, não. Agora sim. Achar o divergente não foi nada fácil. E o jeito que o interrogou foi muito esperto. Você foi extremamente eficiente, Connor. Ouuuh. Agradeço, Amanda. Solicitamos a transferência dele à polícia para análise. Talvez isso nos dê uma pista sobre o que houve. O interrogatório pareceu... desafiador. O que você achou daquele divergente? Apresentou o estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono. Que é estranho. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. O maluco teve emoções, velho. O que você acha dele? O maluco sentiu medo. Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Ele não era tão ruim assim, não. Ele não era tão ruim, não. Ele me ajudou. Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele. Ele me defendeu. Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Mas isso é culpa de quem? Do androide ou de quem criou ele? Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Se eu estou aqui, eu, Connor, né? Se eu estou aqui, é por causa de vocês humanos. Não impuseram... Não impuseram limites? Deixou a parada evoluir a esse ponto? A culpa não é minha, não. Não. Não passe essa linha. Posso ajudar? Pode. Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. Caralho, ela é um... Eu nem vi a paradinha azul ali, velho. Tem mais alguma coisa aqui? Você deve estar em choque. A situação no ático se agravou ainda mais. Quando um navio gagueiro russo e o barco... Poderia me trazer um copo d'água, por favor? Cala. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. Transmitiremos as novidades a cada minuto com o decorrer da situação. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Olá, olá, olá. Rapaz, esse escritório parece muito mais moderno que o de Heavy Ring. Caramba. Mano, tem muita coisa aqui. Detetive Reed. Peraí. Peraí. É quem... Eu tô vendo essa pessoa aqui mesmo. É o que eu tô achando que é. Tu tá de sacanagem? O que tu tá fazendo aqui? Esse bicho escroto. Você e você, vem comigo. Tá de sacanagem. Brown. P.O. Brown. Polisóxia, ok. Olá. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali? Parece uma mesa importante. Ouvi alguém bater no vidro. Temos a revista aqui. Câmera. Obrigado. Caralho, perdi a mesa dele. Ali é a entrada. Ali. Ali. Não, peraí. Caralho, eu vi a revista e eu me perdi. Aqui. Aí, garoto. Aguarde o Tenente Anderson. Depende de onde ele tava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Aguarde o Tenente. Meu Deus, olha como ele senta. Vamos dar uma explorada aqui então, rapaz. Ele daqui a pouco chega. Vá ver o Divergente. Nada aqui. O que que eu escutei aqui? Ah, era só o tiozinho no telefone. O que que vocês estão falando? O robô não pode ser criança. O que que vocês estão falando? E aí, meu irmão? Eu só me chamo de destruir. Damn, Kono. Sei que tem alguma coisa que não me contou. Eu tenho que saber antes que seja levado. A escultura que fez. Me conta mais sobre isso. Eu vou morrer. Quer ele. Mano. Ele se matou, velho. Eu ligo pra Cyber Life. Eles vão dar um jeito. Mano, Wtf, ele se matou. Mano, Wtf, ele se matou. O que que você está olhando? Vai, vai se fuder. Da hora. O que que vocês estão falando aí, velho? Troca de assunto. Troca de assunto. Sala de observação. Hum, acho que esse caso não me interessa. Evolução do chat. Ó, arrumando a gravata. Nice. Bonito. Ah, não tem nada aqui nesse banheiro. Ah, porra. Sem tirar os ledzinhos aí, velho. Só não. Falem de lolis. Porra. Vou ter que tomar atitudes. Ah, a TV. Achei que estivesse ouvindo alguma coisa. Olha aí o carinha que gosta de mim. Nossa, o detetive de plástico está de volta. Parabéns por ontem à noite. Foi impressionante. Ignorar. Hehehe. Não. Não. Ele pareceu ter sentido a dor. Ainda deixou o donut aqui, velho. Que desperdício. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um androide sendo autorizado a participar de formativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a CyberLife para um depoimento, mas ninguém quis comentar o fato. O primeiro livro escrito por uma inteligência artificial acaba de ser publicado e seria pouco... Caramba! Os humanos sonham com ovelhas mamíferas? Está no topo da lista dos mais vendidos. A notícia, os críticos não param de elogiar a profundidade... E a notícia ali, ó, das abelhas extintas, está ali embaixo também. Criada pela CyberLife, a IA, conhecida pelo Montero, analisou os focos de interesse humano e redes sociais... Caramba! Está tendo um briefing aqui, ó. Aí, a Masaqui. É bom te ver novamente, Tenente. Ah, meu Jesus. Frank! Já na minha sala! Eita. O menino está feliz, não. O chefe não está contente. O chefe não está feliz. O chefe não está feliz. De agressão e até homicídio, como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da CyberLife. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso, antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos para ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou para mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele Não sei nada sobre androides, Jeffrey Mal sei trocar as configurações do meu telefone Estamos sobrecarregados Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o pato Eita A CyberLife mandou esse androide pra ajudar na investigação É um protótipo de última geração Será seu parceiro no caso Nem fudendo, não quero um parceiro E muito menos esse cuzão de plástico Hank, você tá começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando E calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá, tá Vou fingir que eu não ouvi isso Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar Porque já tá parecendo a porra de um livro Essa conversa acaba aqui Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo Agora, se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Oh, meu Deus Eu me pergunto se o tenente Anderson é a melhor pessoa pra essa investigação Ou Não é uma máquina que vai me ensinar a trabalhar, ok? Então some do meu escritório Tenha um bom dia, capitão Ah, só pra jogar lenha Olha, eu não acho que o Anderson seja a melhor pessoa não Sai daqui, pau no cu Valeu, falou Muito bom O que que tem ali escrito? Veja como está no rank Tem alguma coisinha ali, ó Que eu não consegui liberar Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, tenente Gostaria que soubesse que lamento muito por isso Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor Tem Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando Analisa aqui os desdivergentes, ok Fowler, horas Conhece o capitão Fowler faz tempo? Aham Até demais Eu tava curioso Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero Não enche o meu saco, ok Queria trabalhar assim também Eu chego a hora que eu quero Se tiver arquivos de divergentes Eu gostaria de dar uma olhada O terminal tá na sua mesa Divirta-se Ah, meu Deus Ok Gordon Lopes O denunciante alega ter deixado seu Android em casa Como de costume Quando saiu pra trabalhar Ao retornar o Android não foi encontrado Não há indícios de invasão ao apartamento O Android pode ter saído sem ter recebido ordens para tal O denunciante alega ter sido atacado por um Android modelo AV500 Sério Trabalha como garçom em restaurante Fast Corner Dogs Fast Corner Dogs Estou na avenida Chamberlain O denunciante alega que o Android pulou nele inesperadamente E tentou estrangulá-lo Antes de fugir do local O Android está foragido O denunciante alega ter sido atacado pelo seu Android modelo AP700 Sério O Android também teria destruído vários cômodos da casa antes de fugir O denunciante O denunciante Gerente do Clube Eden Relatou o desaparecimento De um Android erótico Meu Deus WR400 O Android desapareceu após acompanhar um cliente até a casa dele e não retornar para o clube Vamos analisar tudo Cavemaria Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país Um AX400 foi avistado atacando um humano ontem à noite Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação Profissional Olha, eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente Mas você precisa superá-los E... Aí, você não me conhece Não fala assim Eu não sou seu amigo E não quero seu conselho, ok? Ok Ok Sem mágoas Fui designado a essa missão, Tenente Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar Damn Damn Olha, imbecil Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo Então, para de me encher Ou a merda vai feder Alô Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o AX400 que atacou a vítima ontem à noite Foi avistado no distrito de Ravendale Já vou Hank tá um pouquinho agressivo, rapaz Hank tá um pouquinho agressivo Hank encontrou uma pista J cuisine Sander Saca Sã S撃